Fala galera, boa tarde a todos aí, sejam bem-vindos ao canal de Venda Roça. Cara, eu estou gravando esse vídeo aqui, que foi um negócio incrível que eu acabei de ver, até mostrei para minha esposa ali, fiquei realmente impressionado. A gente acabou de plantar a roça de pimenta malagueta, a parte de cima aqui, ainda tem mais uma metade aqui que eu vou colocar de cumari do Pará, vai dar nove linhas, aqui ainda vou colocar mais uma de malagueta, aqui do lado de baixo, vai dar nove linhas de malagueta e nove cumari do Pará, lá em cima tem asbode, tem cheiro, biquinho e tal, mas então, enfim, eu fiquei impressionado, cara, porque a gente plantou anteontem e ontem, sexta, não, sábado e domingo, foi dia, hoje é 19, dia 17 e 18, agora de outubro, né, 2020. Cara, e olha isso aqui, eu vou ter que pausar para me virar a câmera, porque eu não consigo mostrar desse jeito, eu sou péssimo com isso para poder mostrar, mas eu vou pausar e virar a câmera para vocês poderem ver. Aí voltando aqui, né, consegui virar a câmera aqui para poder mostrar, ó, tem essa aqui, olha o botão aí, já, isso já é uma florzinha, né, que vai vir uma pimentinha aí, malagueta, a roça aí, essa aqui, daqui uns dias já vai estar aberta, dá para ver certinho essa, cara, e é incrível, né, porque tem dois dias que plantou, a gente plantou isso aqui, essa roça aqui inteira, é, em dois dias, né, eu, minha esposa e meu filho, meu filho mais velho, então, essa parte aqui que eu estou mostrando agora, a gente plantou primeiro, foi no primeiro dia, a gente plantou quatro linhas, depois mais quatro, total de oito linhas, né, ó, essa aqui, a hora que focar, olha lá, o botãozinho no meio, botão de flor, essa aqui, dá para ver, não precisa conhecer muito bem para ver o botãozinho de flor, não, aí, essa aqui não tem, tem umas outras ali, aí tem que procurar, porque tem mais um punhado aqui, e, e no mais é isso aí, né, vou pausar aqui para poder virar de novo, a câmera, é aí galera, no mais era isso aí mesmo, não é nenhum vídeo assim para tirar dúvida, é em relação ao, a cultura, ou algum problema que a gente possa ter, né, é, que eu possa ajudar, claro, né, eu não sei de tudo também, eu vou falar sobre aquilo que eu, que eu posso ajudar, mas no mais é isso aí mesmo, era só para eu mostrar mesmo que, era um negócio que eu nunca tinha visto, eu, pessoalmente, nunca tinha visto, pode ser que alguém já tenha passado por isso aí, né, se você passou, você coloca aí embaixo aí, que você já viu acontecer, né, a minha foi com dois dias, depois de dois dias que a gente plantou, já botou a florzinha ali, o botão de flor, muito, muito, muito massa, cara, eu nunca tinha visto acontecer, é, no mais é isso aí, é, curte, compartilha, se gostou do vídeo, claro, né, agradeço a presença de todos aí, um abraço, valeu! E aí E aí Tchau!